Eu já fui de comprar briga e aceitar provocações de qualquer um. Falou torto pra mim, eu tinha que revidar de qualquer forma. Me dava uma porrada física ou figurativamente, levava duas. Mas eu acho que com a idade a gente vai mudando, né? A gente vai refletindo melhor como a gente deve perder nosso tempo. Cada vez mais eu chego à conclusão que devemos escolher nossas batalhas. Por exemplo, outro dia eu fiz um videozinho despretensioso falando mal da monarquia. O que aconteceu? Centenas de monarquistas vieram me agredir. Eu vou continuar essa briga? Não. Pra que eu vou perder meu tempo batendo boca com meia dúzia de monarquistas que não aceitam a opinião dos outros? Qual diferença isso vai fazer? Pra que eu vou ficar chutando o cachorro morto? Aliás, nesse caso nem morto o cachorro é. O cachorro nem nasceu. Pra que eu vou ficar chutando um cachorro natimorto? Mais um exemplo. Outro dia eu fiz um video falando bem de Humberto Gessinger, que era vocalista da banda Engenheiros do Havaí. Veja bem, repito, repito. Falando bem. Porque eu adoro Engenheiros do Havaí. O que eu nunca poderia imaginar é que pessoas desprovidas de massa encefálica pudessem ser fãs do Humberto Gessinger. Alguns desses asnos não entenderam a mensagem, não entenderam que na verdade eu tava falando bem dele e me agrediram. Assim, do nada. Mas é porrada feia mesmo, assim. É agredindo a mãe até. Pra que eu vou bater boca com uma ameba que não tem nem condições de entender uma mensagem que tá clara no vídeo? Pra que? Bom, nesse caso, a única decepção é que eu acreditava que pra ser fã do Humberto Gessinger tinha que ser inteligente, né? Mas aí, vendo o comentário desses jumentos, eu até começo a desconfiar. Será que eu tô no mesmo nível desses daí? Aí eu fico com medo. E tem os fãs da Narcisa Tamborideg. Esses também me agridem constantemente por causa de um video que eu fiz. Bom, esse daí mereceu resposta só pela zoeira. Aí eu fiz até um outro video em homenagem aos membros do fã-clube da Narcisa. E aí não foi pra comprar briga não, hein? Foi só pra homenagear mesmo. Você é fã da Narcisa Tamborideg, você merece ser aplaudido. E tem imbecil defendendo até um indefensável, né? Cigarro. Eu fiz um video mostrando comerciais antigos de cigarro, né? E falei mal do cigarro, óbvio. Porque o cigarro é o óbvio, né? Você tá falando mal de uma coisa, obviamente, ruim. E aí eu tive que aguentar alguns seres me agredindo porque eu falei mal do hábito fedorento deles. Se a pessoa é um viciado, então vai se tratar, mas não vai defender, né? Vai procurar ajuda, mas não defende. Não defende o cigarro. É meu direito. Eu fumo mesmo. Fumo na tua cara. Aqui é cigarro. E você é fumante. Você tá falando que você é fumante. Falaram isso. Eu sou fumante. Tá bom. Me enche o meu saco por causa da minha voz também, né? As pessoas têm fezes na cabeça, né? Querem me encher o saco por causa da minha voz. Eu vou agredir ele e vou falar mal da voz. Foda-se. Foda-se a minha voz, meus queridos. É a única que eu tenho. Eu não posso fazer nada. Ou eu falo com essa voz feia, ou eu não falo. Eu prefiro falar. Vou fazer o quê? Eu preferiria ter a voz do Cid Moreira, por exemplo. E aí, Mr. M? Você é espada mesmo? Se eu tivesse a voz do Cid Moreira, eu seria mais feliz, obviamente. Vou fazer o quê? Tenho essa voz. Foda-se. Eu todo dia durmo na pia porque falaram mal da minha voz. De novo. Foda-se. Hoje em dia, qualquer coisa vira motivo pra agressão gratuita e desenfreada, né? Qualquer coisa. Eu vou comprar briga com esses idiotas? Pra quê? Pra quê que eu vou fazer isso? Pra quê que eu vou perder o meu tempo? Não é o tempo dele que eu tô perdendo. É o meu tempo comprando briga com um imbecil. A nossa vida, ela é muito curta. Apesar de não parecer. E a gente deve escolher melhor as nossas batalhas. Se é pra entrar numa batalha, pelo menos a gente tem que escolher inimigos que valham a pena serem combatidos. E olha que isso daí não falta, viu? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Lembre-se do joinha. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem este vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Lembre-se de clicar no sininho de notificação que é muito importante pra você receber as novidades do canal. E é isso daí, meus queridos. Sem briga mais. Ou briga também, sei lá. Briga com motivo. Briga com motivo.